Nesta etapa da Operação Batismo, estamos percorrendo todos os postos de combustíveis localizados em Miranda do Norte, Pirapemas, Cantanhede e Matões. O objetivo da operação está sendo alcançado. Uma melhoria na qualidade do serviço e uma queda no valor do combustível fornecido em todo o estado do Maranhão. Isso torna o nosso estado uma referência nacional. É o segundo combustível mais barato do país. Acho muito importante a fiscalização e era para ter sempre. Não tem como fiscalizar e o órgão que fiscaliza é o PROCON. E é por essa razão que continuaremos fiscalizando, acompanhando de perto para garantir qualidade e um preço adequado ao consumidor maranhense. Aprovo e parabenizo a iniciativa do PROCON para fazer essa fiscalização que é bem-vinda para nós, que somos caminhoneiros. Aprovo e parabenizo a iniciativa do PROCON.